A emoção da Liga dos Campeões de Futebol Feminino está de volta. O Sporting está em Copa Vagur, na Islândia, para a primeira eliminatória da maior prova de clubes da Europa. Pela frente, o Eintracht Frankfurt e a partida não podia começar da melhor maneira. Pressão fortíssima na saída de bola que sobrou para a avançada Telma Encarnação. A Madeirense deixou a Índia na Silva, que rematou para a defesa de Stina e a Wands. Na recarga apareceu Cláudia Neto, que carimbou o 1-0. Grande momento para as leuas na Liga dos Campeões. O Sporting, com novo ímpeto, cria mais e Brittany Rufino neste lance, a atirar ao lado, mas a criar muito perigo. A equipa alemã só chegou perto da baliza à guarda de Anna Siebert à passagem dos 20 minutos de jogo. À boca do golo, Rettler chegou atrasada para o empate. A primeira parte terminou com ascendente do Eintracht, mas sempre com a guarda-redes leonina no caminho a resolver, com segurança. O segundo tempo trouxe mais Sporting e neste lance de Anna Silva tentou a sorte. Mais uma vez, o esférico a ficar na posse da equipa do Eintracht Frankfurt. O conjunto adversário atacou com tudo e todos. Na frente, estava até a guarda-redes de Ioannes. Na resposta, contra-ataque rápido das leuas, que, através de Anna Borges, dilataram para o 2-0. Com esta vitória, o Sporting está apurado para a final da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.